Fábio, tudo bem? Boa noite, Leonardo Bessa, do Jornal O Dia. Nada além do óbvio na terceira fase da Libertadores, os dois favoritos de Prusam. A gente não sabe se você vai estar à beira do campo na próxima quarta-feira, mas nesse início de trabalho, como o Senenco do Botafogo pode receber de você algum auxílio, algum conselho? Você que vem de lá conhece o trabalho do Red Bull Brantino. É um trabalho muito bom também, enaltecer o trabalho do Red Bull. Estive lá há pouco tempo. Eu acho que o principal hoje, acho que do momento, é a gente viver dia a dia. Hoje, como você falou, a gente não sabe ainda quais são os jogos que a gente vai estar fazendo. Acho que o importante é a gente deixar a equipe preparada para quem venha. Eu acho que esse é um dos objetivos nossos aqui à frente, é deixar tudo organizado da melhor forma possível para quem possa vir, possa receber isso da melhor forma. E enaltecer muito o trabalho dos atletas. Os atletas compraram muito a ideia, trabalharam muito para isso, vinham trabalhando para isso. E isso hoje foi um prêmio, um bônus para a torcida também do Botafogo. E quem veio hoje realmente veio para torcer, veio para enaltecer os jogadores. Eu acho que a gente conseguiu, eu acredito muito nisso, trazer uma energia muito positiva, mas essa energia veio muito de fora para dentro também. Os jogadores sentiram isso no jogo de hoje. Boa noite, Fábio. Parabéns. Boa noite, Fábio. Parabéns. Gilmar Machado, Rádio Opinião Play, canal Opinião Fogo Play. Uma coisa que eu li essa semana, que mexe bastante com qualquer profissional, é ler um pouco, conhecer um pouco da trajetória do profissional que está trabalhando no clube, que está se desenvolvendo, sua história, desde a formação, passando pela base, você chega agora no Botafogo, numa função que é a função de, de alguma maneira, estar ali pronto para qualquer momento. Tem um conceito chamado ad sumus, que o Corpo de Fusilheiros usa bastante, que é estar presente, estar pronto para a qualquer momento ser acionado e fazer o trabalho que você está fazendo. Eu queria que você falasse um pouco de como que um jogo igual a esse, uma vitória na Libertadores, também contribui com o seu desenvolvimento. E para o Júnior, a primeira pergunta que eu te fiz quando você chegou aqui é sempre aquela ideia da caminhada, da jornada, por tanta coisa que você passou para chegar até aqui e por tanta coisa que vocês vêm passando para chegar até um jogo como esse. Eu queria saber de você, e é claro que também extensivo aos seus companheiros, de como um jogo bem jogado, com uma história como essa de goleada, quatro gols, não é todo dia que se faz isso. Também vai fortalecer vocês psicologicamente para a próxima fase da Libertadores. Vamos lá. Essa função hoje que eu exerço é uma função que facilita muito a observação, facilita muito o contexto interno. Então, eu estou há em torno de 40 dias dentro do clube. Então, a gente está ali junto no dia a dia, está trabalhando, está visualizando os atletas, está tendo contato com todos, todos os dias. Então, isso é uma função que o clube entende importante. E hoje a gente veio fazer esse processo, como treinador hoje, número um no jogo. Mas o que facilita muito é isso. Acho que acrescenta muito em nós também, como auxiliares ou como treinadores. E a gente veio do processo de construção de base, isso ao longo de muitos anos. E muitas pessoas me conhecem pela base, pelo projeto de formação, pelos processos que a gente passou já. E esse plus hoje na minha carreira é estar num clube no profissional. E o Botafogo hoje tem me dado essa oportunidade. Então, eu tenho que aproveitar isso da melhor forma possível. Viver isso, respirar isso, como eu falei anteriormente, dia por dia, para que a gente consiga depois, lá na frente e também, de forma geral, com todos os profissionais do clube, colher bons frutos. E o principal, acho que tem que valorizar, é os atletas. A gente só está aqui hoje conversando e falando aqui por causa dos atletas. Então, são eles os responsáveis pelas coisas que acontecem dentro do campo. Se não for por eles, as coisas não acontecem, não adianta. Não tem outra forma dessa conta fechar. Vou emendar as duas respostas, respondendo a pergunta de uma amiga ali. O Jacaré foi uma brincadeira com o Tiquinho, e acabou viralizando ali, a gente brincando, a galera pegou esse apelido. E o Raio eu ganhei quando jogava pelo Fortaleza, na Copa do Nordeste, fui artilheiro da equipe, a gente foi campeão e a torcida colocou esse nome, Raio Negro. Então, esse apelido, eu prefiro ser chamado de Raio mesmo. Sobre a outra pergunta, uma vez você me falou, eu cheguei aqui, eu lembro de uma entrevista que eu falei que quem esperava algo de mim que ia ver a resposta dentro de campo. Eu desacreditei de mim por muito tempo, até uma certa idade eu achava que nunca seria jogador profissional. Então, uma vez na Vásia, me falaram assim que eu tinha potencial, e eu já estava praticamente com 23 anos. E naquilo ali eu comecei a acreditar, comecei a trabalhar, e eu percebi que a chave do sucesso, cara, é o trabalho e a confiança em si mesmo. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu não ligo para o que falam de mim, que eu não vou conseguir, eu não ligo para quem diz que não é possível, que eu não vou fazer. Mano, eu vou errar, vou tentar e vou fazer novamente, porque aos 23 anos eu fui para São Paulo e ouvi alguém dizer que estava muito tarde para o futebol. Só que eu acreditei e cheguei até aqui. Então, acredito que quando a gente acredita, quando a gente trabalha, quando a gente dá o nosso melhor, uma hora as coisas vão acontecer. Então, acho que é assim na nossa profissão. A gente estuda, as pessoas estudam, as pessoas se esforçam. E durante a trajetória a gente vê muitas pedras no caminho, e nunca será fácil, nunca vai ser fácil. Passamos por dificuldade, mas a gente tem que ter fé em Deus, e o trabalho vence qualquer dificuldade. Aqui, Natália Curvelo, do lance para o Fábio, tudo bom? Queria saber qual é a importância para vocês de ter comandado a maior vitória do Botafogo em Libertadores, e como que foi esse vestiário, e para o Junior Santos, se ele dedica a vitória a alguém. Como eu falei, como a gente está iniciando a carreira no profissional, acho isso de suma importância, é algo marcante, é algo que a gente vai levar para sempre, o jogo de hoje, mas, como a gente fala, o futebol é dia a dia, amanhã já é um novo dia, então a gente já tem que pensar em novas situações, pensar em outro momento, mas para mim, em termos de carreira, é gratificante ter tido essa oportunidade, e nós, como grupo, ter conseguido fazer esse jogo hoje, que foi um jogo muito bom. Então, eu sempre agradeço, independente das vitórias, derrotas, eu sempre agradeço a Deus, porque, se eu estou aqui hoje, tenho a certeza que foi por causa dele, passei por muita coisa, que um dia pretendo contar a minha história de vida, minha trajetória aqui não foi fácil, nunca fui santo, nunca fui um bonzinho, mas, assim, Deus me moldou, Ele me transformou, e, assim, eu sempre agradeço a Ele, independente dos meus erros, das minhas falhas, sou um ser humano falho, mas sempre agradecer a Deus por tudo. Oi, Júnior Fábio, boa noite, João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, para o Fábio, você falou que está no Botafogo há cerca de 40 dias, eu queria entender como você se sentiu com essa oportunidade de comandar o Botafogo numa Libertadores, você dividiu os méritos com jogadores, claro, mas eu queria saber como é que você avalia o seu desempenho pessoalmente, assim, nessa tarefa. E, para o Júnior, você estava falando um pouco da sua trajetória, né, você começou a jogar profissionalmente com 23 anos, não teve base. Eu queria saber o que é que se passa na sua cabeça quando você para e pensa que você marcou quatro gols no jogo de Libertadores, se tornou o maior artilheiro do Botafogo na história da competição. Eu lembro de uma entrevista muito bacana que você deu, que você se emocionou falando do seu pai. Como é que você acha que ele lidaria com esse momento também? O que ele pensaria disso tudo que tem acontecido com você, já que você tem sido o maior destaque, talvez, do Botafogo nessa temporada? Obrigado. Com relação à questão do jogo, né, dessa autoavaliação, né, que basicamente é essa, né, a pergunta dessa questão da autoavaliação, eu acho que é algo que depois, quando você passa o jogo, depois, quando você assiste, você monta um plano de jogo. Para o dia de hoje, a gente tem o plano A, plano B, plano C, então, tem alguns planos que estavam elaborados. E aí, conforme o jogo vai se desenrolando, você vai vendo qual o plano que você vai conseguir ajustar dentro do jogo. Essa autoavaliação, eu acho que é uma autoavaliação, assim, que é feita depois do jogo, a gente faz uma autoanálise, a gente conversa com a comissão técnica, a gente conversa com a direção, conversa com todos que estão à volta, para entender os pontos a favor, os pontos contos, que sempre tem coisas para ser corrigidas. Eu acho que esse é um dos pontos principais. E nós, como treinadores, a gente tem que ter esse filtro também. Antigamente, quando eu era mais jovem, eu tinha aquele hábito de acabar o jogo, queria assistir o jogo para ver, e às vezes eu ia com a imagem muito suja do jogo. É uma coisa já que eu não faço mais, né, eu não gosto de assistir o jogo logo após. Como auxiliar técnico, que é a função que eu exerço hoje no clube, sim. Como você está de fora, às vezes, muitas vezes, é muito mais fácil de você enxergar e observar as coisas. Mas, quando você está hoje à frente do comando, é sempre bom você estar com a mente limpa, a cabeça aberta, para depois tentar enxergar o que foi feito de bom, o que poderia ter sido melhorado. Eu acho que é esse o objetivo. Mas, o principal é ter pessoas à volta que consigam dar um feedback para você. E não só falar aquilo que você quer escutar. Eu acho que esse é um dos pontos principais. Escutar elogio é bom, mas eu acho que tem que escutar também algumas coisas que poderiam ter sido feitas da melhor forma possível. Ah, é... E sobre o meu pai, né? Eu me emociono muito ao falar do meu pai, porque meu pai acreditou mais em mim do que eu mesmo. Meu pai, desde a minha infância, quando eu comecei a jogar futebol, ele sempre foi um apoiador. Não tínhamos condições. Ele dava de tudo ali para eu estar jogando. E aos 16 anos, mais ou menos, eu não queria mais saber de futebol. Achava que não ia dar em nada. E meu pai, ele sempre acreditava em mim. E... Eu fui uma criança muito rebelde. Eu fui um menino muito rebelde. Não ouvi meu pai. E quebrei muita cara na vida. E, a partir do momento que eu botei minha cabeça no lugar, comecei a ouvir meu pai. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo. Passei uma certa dificuldade e quis voltar. E eu lembro que meu pai disse que, se eu voltasse, que ele não ia falar mais comigo, que eu estava em São Paulo, para a gente que é do interior, que... ir para São Paulo é um mundo, né? Meu pai nunca tinha ido em São Paulo, nunca tinha saído da Bahia, então... Meu pai, ele foi um guerreiro, ele acreditou em mim. E, se eu estou aqui, tenho certeza que ele tem uma grande... uma grande contribuição para eu estar aqui hoje. Fábio Júnior, boa noite. Parabéns pelo resultado. Fábio, é comum a gente ver, no futebol brasileiro, times abrirem uma vantagem no primeiro tempo. e tirarem o pé. Porque o resultado já está garantido e isso até passou pela minha cabeça ali depois do 3x0 no primeiro tempo. De repente, o Botafogo vai fazer umas substituições, poupar alguns jogadores, tirar o pé. E não. Você voltou com o time, com aquela formação que estava bem em campo. Em vários momentos, fazendo 4, fazendo 5, a gente viu você orientando o time a fazer uma marcação pressão dentro do campo do adversário. Eu queria saber a tua intenção por trás disso. É uma intenção psicológica também, para que esse resultado acontecesse dessa forma, para que os jogadores entendessem a capacidade deles de construir um placar elástico e para que a torcida também se empolgasse ainda mais com esse time hoje. Para ajudar a dar uma virada de chave na temporada e na história recente do Botafogo. Eu queria saber se era isso por trás da sua intenção. E, Júnior, eu queria que você falasse um pouco sobre jogar ao lado do Tiquinho, que hoje voltou a ser aquele pivô facilitador que segura muito bem dois jogadores, às vezes três jogadores, com um ali ao redor dele, e deixa espaços para que vocês consigam evoluir pelos lados do campo. Ele voltou a fazer algo que a gente viu ele fazer muito nos melhores momentos do Botafogo no ano passado, e vocês se aproveitando muito desse trabalho dele de pivô também. Quando elaboramos o plano de jogo, a ideia do jogo, a ideia do jogo era essa. A ideia do jogo, e a gente compartilhou, o Júnior estava aqui, eu compartilhei com os atletas isso. A ideia, qual era a ideia? A ideia era ser uma equipe agressiva, a ideia era ser uma equipe que pressionasse o adversário, que a gente fizesse o adversário sentir o peso nosso dentro de casa. Então, essa ideia foi o que a gente vendeu e os atletas compraram. Então, assim, não tem muita relação com esse tipo de fortalecimento. Foi mais a compra do plano, a ideia dos jogadores, isso, e eu vendi muito isso, a gente brinca, que a gente na frente, os atletas, a gente vende ideias, e os atletas compraram a ideia. E uma das coisas que nós enfatizamos muito foi que com o peso da torcida a favor, isso geraria uma energia muito forte, e essa energia, a gente transpiraria isso dentro do campo, e colocaria isso na prática. Basicamente foi isso. E quando a gente colocou o plano de jogo, o Júnior está aqui, não pode, não deixa eu mentir, os atletas olharam e falaram, não, não, é isso que a gente quer. Então, eu acho que isso é as relações casadas entre comissão técnica e entre jogadores, e a gente trouxe isso para dentro do campo, essa energia desde o início do jogo, essa energia de já no início do jogo já buscar o gol, de já fazer, e de continuar buscando isso. Então, todos os jogadores que entravam, entravam com esse ímpeto, entravam com essa ideia. E quando a gente foi para o intervalo do jogo, a gente pediu isso, para manter isso, não deixa cair, não deixa cair, não deixa cair, mantém isso. e isso é um comportamento geral, um comportamento que vem do individual, de cada um, mas tem que gerar isso em algo macro, geral, da equipe. E os atletas conseguiram executar isso da melhor forma possível, com essa energia. E aí eu, dentro da minha parte do campo, o que eu fazia a cada gol, fazia a cada lance, era, mantém, 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 mantém. Os atletas, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos manter. Então, basicamente isso. É a energia que vem de fora, com a energia que vem de dentro, do campo dos atletas, para conquistar um bom resultado, conquistar um resultado expressivo, que necessariamente esses atletas precisam também disso, para virar essa chave. Tá? Então, basicamente isso, o professor falou, a gente comprou a ideia, a gente conversou durante o Samena, e conseguimos, segundo a vitória, está fazendo um grande trabalho, a gente comprou a ideia ali, plano de jogo, então, saiu, igual a gente treinou, e como eu falei antes aqui, acho que, quando o coletivo vai bem, quando a gente consegue a vitória, consegue marcar os gols, o individual do atleta acaba acontecendo, foi assim, durante o nosso início de temporada, no passado, quando a gente estava ali, ganhando os jogos, então, hoje, jogar com o Tiquinho, ele é um cara diferente, ele consegue girar bem, encontrar os espaços, a gente consegue atacar ali em profundidade, ele acha bons passos, hoje, fez uma grande partida, conseguiu marcar gols, eu fico muito feliz pelo desempenho dele, porque é um grande atleta, é um grande jogador, e tenho certeza que isso vai dar confiança para toda a equipe, para o resto da temporada, e fico muito feliz de jogar com o cara da qualidade do Tiquinho. Boa noite, Gabriel Rodrigues de Trivella, Júnior, semana passada, depois daquele, pode dizer que foi frustrante, empate lá na Bolívia 1x1, teve o protesto da torcida, o Tiquinho, aproveitando a última pergunta, foi um dos alvos principais, mas outros jogadores também, e a gente viu que no gol do Tiquinho, todo mundo, os jogadores do banco de reserva se levantaram, foram abraçar ele, isso também serve como uma certa motivação, uma certa para dar uma resposta para isso tudo que aconteceu, os protestos que aconteceram na semana passada? É assim, eu não vou direcionar esse protesto à torcida, porque a gente não sabe quem foi que pichou, os verdadeiros torcedores estavam aí nos apoiando, e sempre nos apoiaram, claro, a gente passou por uma fase difícil, mas os torcedores hoje, deu combustível a mais também para essa vitória, querendo parabenizar os torcedores pela festa que fizeram, sempre nos apoiando, a torcida ama o Tiquinho, ela sabe tudo o que ele fez, e continua fazendo pelo Botafogo, é um jogador muito importante, e hoje mais uma vez mostrou a sua qualidade, então assim, a torcida apoiou, a torcida sempre tem gritado o nome do Tiquinho, e passamos, todos nós passamos por alguns momentos difíceis na vida, é normal, mas a gente sempre consegue dar a volta por cima, eu tenho certeza que agora é uma virada de chave, e a gente vai conseguir aí voltar, já voltamos, na verdade, ser aquele Botafogo, que conquistou o respeito de muita gente aí na temporada. Fábio, boa noite, parabéns pela vitória, você falou na última resposta sobre virar a chave, sei que só tem uma semana que você assumiu como treinador, mas você mesmo falou que já está há 40 dias aqui, e parte psicológica é algo muito citado aqui, foi citado em muitas entrevistas, só tem uma semana que você é treinador, mas sobre isso de virar a chave, qual é a diferença que você já viu dos jogadores, desde que você assumiu como treinador, e o que você acha que falta, ou está perto para virar a chave de vez, em relação a tudo que aconteceu no passado? Toda vez que a gente fala a respeito desse assunto, é um ponto delicado, eu, pelo menos, dentro do dia a dia, dentro da comissão, desde o início do ano, quando a gente iniciou o trabalho, pouca gente falou a respeito, pouca gente colocou isso, então, assim, tem muita gente remanescente do ano passado? Tem, mas tem muita gente nova também, então, acho que se a gente colocar sempre isso à frente, sempre isso a frente como justificativa, isso a gente tem conversado bastante, acho que esse período já passou, acho que esse tempo já passou, e a partir de, não de agora, a partir de quando começou, dia 7 de janeiro de 2024, iniciou-se uma nova temporada, então, desde aquele dia até agora, eu acho que a gente tem que colocar um ponto final em relação a isso, de falar do passado, falar do que aconteceu lá atrás, já foi, já são dois, três meses atrás, já foi, então, como eu falei anteriormente, se você pegar hoje o plantel nosso, tem muitos jogadores novos dentro desse plantel, tem jogadores remanescentes do ano passado, faz parte, ganhar ou perder, é uma coisa que muitas vezes a gente não controla, dentro do resultado do jogo, a gente sabe disso, e sabe da dificuldade de controlar isso, dentro do jogo, até um ponto hoje, e sendo a última pergunta, a questão do Marlon, a gente teve hoje, o Marlon não pôde estar disponível dentro do jogo, então a gente tem que colocar aqui um ponto, e abrir uma aça também em relação a essa vitória também, ele que perdeu um ente querido, e gostaria muito de estar aqui conosco, memorando essa vitória, então acho que esse ponto a gente acaba muitas vezes esquecendo, de algumas coisas da relação humana mesmo, de falar, colocando sempre a justificativa em algo que já passou, então acho que, acho não, tenho certeza, já foi, já passou, ponto final, e vida que segue, vamos para o próximo jogo, próximo dia de trabalho, e assim que a vida, a vida nos dá isso, dá essa oportunidade de todo dia recomeçar, então a gente já recomeçou em janeiro, não é agora, não começou hoje, não começou semana passada, desde o dia 7 de janeiro, a gente começou uma nova temporada, acho que isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, na cabeça nossa, na cabeça de vocês também, jornalista, dos atletas, isso já está muito claro, está muito claro isso, internamente também, e partimos aí para o próximo jogo, acho que esse é o foco principal nosso hoje, como objetivo. Obrigado pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.